Então vamos lá, vamos começar aqui na nossa, vou falar para vocês hoje, né, qual é a nossa conclusão a respeito do eletromagnetismo. E fundamentos de física clássica é o tema geral da nossa abordagem, a unidade, é fundamentos de eletromagnetismo clássico, o tema que eu escolhi, equação de Maxwell, ok? Porque as equações de Maxwell, elas têm o mesmo poderio das leis de Newton, tanto, isso para a gravitação, né, tanto as de movimento quanto a lei de força gravitacional. Então ela tem a mesma ideia. E a professora Silvana, ela faz um paralelo lá na física quântica, né? Também eu achei interessante isso. Então as equações de Maxwell no final, né, elas têm essa representação. Ela é a cereja do bolo, né, para o eletromagnetismo e o ponto de partida para um estudo muito, muito importante, que é o estudo de radiação eletromagnética a partir da teoria eletromagnética. Eu falo isso porque eu trabalho com... Alguém me falou de... Eu vou esquecendo, tá, gente? Depois aí eu vou me acostumando com vocês. Da espectroscopia Raman, sem as equações de Maxwell, a gente não consegue um modelo para poder entender aqueles gráficos, aqueles espectros lá da espectroscopia Raman. Só um exemplo bem simples, né? Muito bem. Qual é a nossa ideia aqui? A partir dos fundamentos do eletromagnetismo clássico. Ser o objetivo geral, né? É propiciar uma visão geral da física clássica, evidenciando seus pontos principais. No caso aí específico de vocês, eletromagnetismo. Então, eu entendo que o professor, ele tendo uma visão geral, né? E aí tem alguns pontos que eu faço discussão dentro da mecânica clássica e faço também dentro do eletromagnetismo, né? Que são pontos... Eu não sei se vocês já se pegaram dando aula. Cara, o aluno te perguntava, mas professor, o que é isso que o senhor está vendo aí? Entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito chato, né? Então, se você tem essa visão geral, você sabe o que você quer alcançar com aquele passo que está dando ali, naquele momento. Então, isso é importante. E eu estou sempre preocupado com a questão da formação profissional de vocês, gente, tá? E poder contribuir pela nossa experiência durante esses dias todos, esses anos todos aí de profissão. Tá? Então, assim, ó. É uma história que eu vou contar para vocês. Esses caras aí, a priori, eles não tinham nada a ver um com o outro, né? Olha, o campo elétrico vai para um lado e o campo magnético para o outro. Eles estão nos lados opostos da diagonal aí, né? A priori, não tem nada a ver um com o outro. Essa é a história do eletromagnetismo. Uma historinha que a gente vai contar do eletromagnetismo. Que, inclusive, pode até virar aí uma... Pessoal que é bom de desenho, né? Essa é a história. Muito bem. Vem daí o nome eletromagnetismo. Tá certo? Então, o que você trabalha lá em Física 3, que você faz aquela divisão lá, né? Olha, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Propriamente dito. Na verdade, tudo é eletromagnetismo. Que é o estudo dos dois campos. O campo elétrico e o campo magnético e os seus efeitos. Isso é o eletromagnetismo. Tá claro aí? Beleza? A priori, esses caras não se conhecem. Tá distante um do outro e tudo mais. Mas eles vão ser amigos. Tá certo? Eles vão trabalhar juntos. Em algum momento. Licença, professor. Só um detalhe. O senhor havia pedido para o seu suporte aí fazer a gravação. Eu não estou vendo aqui se a gravação está rolando ou não da aula. Não, mas eles fazem de uma forma diferente aí a gravação. Ela não aparece aqui mesmo. Ah, entendi. Não é através do MIT, né? Tá bom. Beleza? Não é, rapaz. Essa equipe é uma equipe boa. É, os caras estão por dentro aí. É. Olha, tudo é questão de parceria. Ninguém consegue fazer as coisas só. Essa é a grande realidade, né? Absolutamente, absolutamente. Inclusive, um dos maiores parceiros nossos em sala de aula é o nosso aluno. Se você olhar para aquelas criaturas ali, eles podem se tornar grandes parceiros. Inclusive aquele que em outros tempos você botaria para fora de sala de aula. E nos outros tempos, mais para trás ainda, estaria pegando bolo de palmatória. Esses são os melhores parceiros que você pode ter. Tá certo? Olha só que coisa boa, né? É verdade. É verdade. Os caras que pensam fora da caixinha, né? É. Eles estão fora da curva, que a gente costuma dizer, né? Exatamente. São pontos fora da curva. São potenciais ali que estão para ser aproveitados. E muitas vezes a gente despreza aqui para nós, né? Não falo a gente porque eu estou nesse meio mesmo. Muito bem. Então vamos lá. Campo elétrico. Para a gente poder entender o campo elétrico, né? Não só a parte qualitativa do campo elétrico, que veio, né? A partir... A ideia de campo elétrico, ela vem depois do campo magnético. Quem faz todo um trabalho qualitativo com o campo magnético é o Faraday. E aí é copiado para o campo elétrico, né? Inclusive aquela linha de força é tudo copiado aquilo ali, tá? Muito bem. Agora, quantitativamente, né? Essa que é a grande questão. Quantitativamente. Então teve um cara chamado do Fei, né? Que avaliou a interação entre cargas elétricas e disse que cargas de mesmos sinais se reperem e de sinais contrários se atraem. Então ele avaliou qualitativamente. Mas só que a física é usada para fazer projetos de previsão. Olha, vai acontecer tal coisa. Então tem que ter o aspecto quantitativo, tá? Então tem o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Muitas vezes, nessa transposição do conteúdo acadêmico para o conteúdo pedagógico, a gente trabalha mais qualitativamente. Porque quantitativamente não dá por conta da matemática. Ok? E o mais interessante, hein? Se você quiser, você pode trabalhar até a partir de quando o garoto está lá no jardim da infância. A física, qualitativamente. A minha neta, ela passou para o sexto ano agora e está tendo aula de física. E essa é a mãe. A sua neta é minha aluna. Ah, é? É. A Sofia. A Sofia. Sofia Gabrieli, é. E esse lado, o Rosa de Sauron, Cidade Nova. Exatamente. Então tá aí, olha, por favor. Eu já não posso mais pegar no pé desse rapaz aí, porque senão, coitado da minha mãe. O M é do meu grupo, viu, professor? É, eu sou do grupo do Sando. Ah, beleza. Ela está empolgada também, professor, que ela vai participar da OBA. Ela está empolgada também, tá? Estudando os conceitos. Não. A Sofia, na escola anterior, ela já escreveu um livro, rapaz. Escreveu? Ela não passava, ela não é atrasada, se eu não me engano. Aí ela... Ela estava me falando, eu falei, rapaz, eu estou professor... O teu avô, ele vai ser o meu... Ele vai ser o meu professor do... Do... Do mestrado. Do mestrado. Aí ela falou, aí, então eu vou falar para o meu avô te reprovar. Eu falei, pô, então é recíproca, vai ser a mesma. Ela achou graça. É. Então tá. A gente já sabe quem é, né, Sofia? Tá aí o cara, olha. Esse é o cara responsável. Se a Sofia vai gostar de físico ou não, tá bom? Tô brincando, tá? A gente sabe que a gente já vem, já traz. Quando ela era um pouco mais bebê, né, ela dizia que ela ia ser professora. Eu acho que ela vai ser professora. Ela ia ser professora de letras. Ela não ia ser professora de números. Mas eu acho que vai acabar ela tendo essa formação geral. E já vi que ela tem interesse por ciência. Mas isso, cada um que escolhe lá, né, é a sua vida. Ok? Enfim, vamos lá contar a historinha. Precisava-se de uma matemática. E apareceu quem? Charles Coulomb. Ou Charles Coulomb. Charles Auguste Coulomb. Que vai usar um instrumento chamado... Bora ver quem lembra aí. Bora ver quem lembra. Vamos começar a lembrar as coisas. O que ele vai usar para determinar? É a balança de torção. Balança de torção. Balança de torção. Anderson, já que foi você o primeiro, depois eu não vi quem foi o segundo. Acho que foi o André. Foi o André. Tem muito para o André. É tipo assim... Tu sabes também quem historicamente usou a balança de torção? Se eu não me engano, foi... Carvendice. 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 Exatamente. É. Tu sabias que eles se conheciam, Carvendice e o Coulomb? Sim. Eu até estava lendo um artigo falando sobre isso. Pois é. Eles se conheciam. Então, veja. O que é que o Carvendice faz? Ele mede o G, né? Isso. A constante de gravitação universal. Usando uma balança de torção. O que foi que o Coulomb fez? A lei de Coulomb, a partir da interação entre corpos eletrizados, de tamanhos relativamente pequenos, comparado com as distâncias, né? E a lei é quase a mesma lei, né? É a lei. É só três semelhadores, né? É a lei que é a grada da distância. então o Coulomb ele traz daí eu acredito que alguma coisa aconteceu aí nessa história que isso traz ele já traz um peso com ele e elabora a lei de Coulomb qualitativamente a lei de Coulomb ela calcula ela calcula a intensidade das forças eletrostáticas, das forças elétricas ela não dá nem direção e nem sentido e isso pode ser que alguns livros estejam dizendo isso lá ok a lei de Coulomb é só para dizer que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros e a constante de proporcionalidade é o K que depende do meio que não é tão constante aqui para nós o G é constante constante de gravitação universal lá da lei lá da lei de gravitação universal de Newton e quem mediu isso foi o Cavendish ok então Coulomb bom a partir da lei de Coulomb é elaborado um modelo matemático mais robusto que é a representação vetorial da lei de Coulomb no nosso ponto de vista com a nossa experiência esse tem sido o nó quando você sai de física 3 para o eletromagnetismo esse é o nó então no material de vocês que eu estou elaborando já na próxima aula vou passar esse finalzinho de semana aí nessas viradas ele já vai contar essa história ou seja a lei de Coulomb ela foi matematicamente melhorada para uma representação vetorial então é em cima desse aspecto que eu quero trabalhar com vocês que exatamente é o nó é o choque que a gente sai de física 3 e vai para o eletromagnetismo mas sente aquele impacto mais matemático porque eu não sei se vocês perceberam já é nessa transição que entra a lei de Gauss professor não a lei de Gauss ela já vem de lado da física 3 é anteriormente é é assim então isso para mim tem sido um nó e eu tenho trabalhado para minimizar esse efeito tá bom e inclusive eu não trabalho em física 3 eu já trabalho desse jeito já dou meio que um curso de eletromagnetismo em física 3 que é exatamente para mim ali a física 3 ela leva um cara para um caminho que faz o cara acreditar que tudo está ali e não está aí quando tu vem com o eletromagnetismo é aquela situação de dificuldade é tá mas tudo isso são percepções né nossa isso é muito filosófico isso aí vem a lei de Gauss o que é a lei de Gauss é um novo formalismo matemático e também vai determinar o vetor campo elétrico porque o campo elétrico é formado por vetores cada ponto tem um vetor né então e a representação é feita a partir desses vetores que são as linhas de poço aí o Gauss vem e desenvolve uma outra ferramenta preste bem atenção no que eu vou dizer agora a partir do fluxo de campo elétrico para a determinação do vetor campo elétrico só tem um detalhe a lei de Gauss ela precisa de duas coisas que vem de lá da lei da lei da ideia geral de campo elétrico primeiro né é a simetria tá então eu só posso resolver problemas com lei de Gauss se tiver a simetria ou então eu posso fazer alguma adaptação aí em cima disso vem a ideia do método das imagens etc tá bom mas ela não é ela não resolve um problema para te dar o vetor campo elétrico quem te dá o vetor campo elétrico no final é a lei de Coulomb tá certo então vejam então em termos de campo elétrico quantitativamente falando pode ser esférica pode ser superficial pode ser linear tá bom pode ser um uma dessas distribuições aí mas muito bem lembrado aí tá bom então eu tenho aí duas formas de determinar quantitativamente assim a outra coisa lá da lei de Gauss é que ela precisa de uma informação prévia do vetor como é que é o vetor em determinado ponto e quem dá essa informação prévia é a lei de Coulomb tá ou seja eu parto eu de alguma forma eu tenho que conhecer algo né a priori pra poder aplicar a lei de Gauss ela não é de totalmente né ela não se vira por ela mesma tem que ter alguma informação prévia e alguma coisa vem da lei de Coulomb bom existe uma outra forma da gente calcular quantitativamente olha ele tá dizendo o Andrei que é o John Michel né o cara que inventou a balança de torção e deu de bandeja aí pro Coulomb e pro Cavendish fazer o nome deles né então olha só existe uma outra forma da gente determinar o campo elétrico ou o vetor campo elétrico sim ou não pode falar gente isso daqui a gente já tá trabalhando né eu tô fazendo aquele diagnóstico com vocês tá bom teve o Sandro aí que disse pra mim que eu lembre não tá certo isso é importante é foi igual o do Runath ainda agora é importante isso mas tem Anderson existe uma outra forma de calcular o vetor campo elétrico eu posso ir através da variação do fluxo magnético professor não isso aí é lá olha só calma aí calma aí vamos tentar colocar arrumar a casa tá nós estamos falando de campo de carga tá bom ok já foi muito longe foi muito longe o campo dinâmico que é aquele que é gerado a partir da indução é outra história é diferença básica entre os dois aí quem é que chega pra dar uma boa tarde pra gente sou Isaac Newton diferença básica entre o campo eletrostático e o campo dinâmico qual é é que o eletrostático é conservativo olha o velho Newton chegando aí né é conservativo enquanto que o dinâmico não é conservativo então a gente vai ter que entender como é que isso funciona e tudo mais entender não revisar desculpa aí tá vai revisar então meu amigo Anderson nós temos condição sim é o velho Newton que está aqui né porque existe uma relação entre força e energia potencial né só lembrando cadê a Renata pra ela não tomar susto aí né só lembrando né de acordo com a mecânica clássica a força é menos o gradiente da energia potencial tá certo a força é menos o gradiente força resultante né é menos o gradiente da energia potencial então né isso aí é baseado na mecânica clássica isso aí foi definido dentro da mecânica clássica e aí a gente pega emprestado de lá da mecânica clássica e vai utilizar o que a gente chama de potencial elétrico né dado uma uma função potencial elétrico né eu posso aplicar menos o gradiente nessa não se preocupe que a gente vai entender isso é não sei se vocês leram aquela postila que eu mandei pra vocês lá no final eu digo olha isso aqui tudo é importante ainda falta mais coisa mas que a gente vai ver no decorrer do curso né principalmente a parte de análise vetorial eu não acho legal você gastar energia com uma coisa que está ainda ainda vai ver isso né uma geometriazinha e tudo mais tudo bem mas uma ferramenta muito mais poderosa que é a análise vetorial a gente gasta muita energia sem saber porque está fazendo aquilo como eu sou um experimental a gente vai usar a matemática de acordo com a necessidade dela tá bom é assim que a gente pensa enquanto físico experimental a gente não vai usar a matemática pela própria matemática porque senão o bicho vai pegar vai ficar sem graça no meu ponto de vista então está aí o potencial elétrico que é uma grandeza escalar olha só que coisa boa porque trabalhar com escalar é muito melhor é muito mais simples do que trabalhar com vetor e o potencial elétrico é exatamente isso né Thiago havia me falado né lá é isso aí é exatamente isso então o potencial é uma ferramenta né e depois como consequência dessa ferramenta vão vir duas equações importantíssimas para a solução de problemas de eletrostáticos né que é a equação de Laplace e a equação de Poisson né a gente vai passar por essas equações aí mas não se preocupe dentro daquele momento dentro do tempo dela lá da necessidade dela então vamos usar a matemática a nosso favor e não contra a gente tá bom as vezes a gente precisa vocês vão ver isso nos problemas tá a gente precisa deixar de lado um pouco a matemática e olhar mais para a física do problema porque a física a gente já viu e sabe mais ou menos qual é o caminho dela e aí aí a matemática ela vai nos ajudar ela não pode ser o ator principal né ela é o coadjuvante o principal é a física tá bom sim então se cada ponto de um campo elétrico tem um potencial elétrico para cada ponto desse eu vou poder determinar o vetor campo elétrico a partir do potencial elétrico tá bom e tudo isso surge a partir da ideia de que o campo elétrico de cargas é conservativo e se existe uma diferença de potencial entre dois pontos do campo e se tiver carga livre para se deslocar entre esses dois pontos nós teremos um movimento ordenado de carga elétrica que é o que a gente chama de corrente elétrica logo a corrente elétrica é uma consequência de campo elétrico tá então vejam que daqui do lado do meu lado esquerdo tudo é campo elétrico mas são dois amigos que precisam se encontrar é o campo elétrico e o campo magnético dá pra fazer até uma historinha disso daí faz um desenho o cara que é bom de desenho vai contar uma história e já dá por exemplo né pra um aluno por exemplo como a Sofia que tá lá no sexto ano já ler essa historinha já ir memorizando como é que a ciência se desenvolve muito bem muito bem então a partir da corrente elétrica aí sim quem é a fonte deixa eu colocar o laser aqui tá que outra vez eu esqueço quem é a fonte desse campo elétrico a fonte deste campo elétrico nada mais é do que carga elétrica que foi desenrolando 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 até chegar no movimento ordenado de carga elétrica que é a corrente elétrica que a gente chama de eletrodinâmica né muito bem e agora a corrente elétrica vai ser descoberto que a corrente elétrica ela vai ser fonte de um outro campo e aí que campo é esse campo magnético então qualquer campo magnético que você imaginar que seja ele do nano ao giga ao tera qualquer que seja ele tem como fonte corrente elétrica tá ou seja quem é que vai apresentar esses caras que vinham trabalhando aí né separadamente é um cara chamado oeste que por sinal né é unidade de campo magnético a unidade da intensidade do vetor magnético oeste aí deixa eu ver aí o Renato vai me perguntar eu sempre posso fazer assim o Renato vai me perguntar mas professor não é o Tejla eis a diferença entre vetor indução magnética que é quem depende do meio e o vetor campo magnético que não depende do meio tá certo então esses caras aí tem diferença e aí a gente começa a fazer uma nova construção dentro do eletromagnetismo tá mas o que o eixo de vai fazer é o que o do Feiy fez lá para as forças elétricas lá para o campo elétrico indiretamente né foi o que o do Feiy fez ele não vai trabalhar quantitativamente ele só vai trabalhar qualitativamente tá certo e aí tem alguns autores dentro da filosofia da história da ciência da filosofia das ciências que faz uma diferença entre esses dois tipos de filósofos vocês sabem que antigamente físico era filósofo filósofo natural físico e químico né fizeram filósofos naturais então tem uma corrente aí da da filosofia que classifica né é classifica esses filósofos de duas formas diferentes que é o romântico e o mecanicista o romântico o eixo gera um romântico o do Feiy um romântico né não era mecanicista porque a ideia do filósofo mecanicista é aquele que vai tentar elaborar né uma representação matemática pra aquele fenômeno esse é o mecanicista né a ideia do mecanicismo e foi a ideia do Isaac Newton que foi muito né foi muito criticado né pelo pensamento dele né matemático etc então a gente né o nosso pensamento é que a gente nunca deve procurar os extremos né então o que seria melhor ser mecanicista ou romântico se a gente pudesse ter um misto dos dois seria melhor tá eu passei por essa experiência do meu mestrado pro meu doutorado eu senti a necessidade de partir pra munheca pra fazer conta mesmo e só dessa forma eu consegui elaborar um modelo matemático pra representar né os fenômenos que eu tava observando na prática né lá no laboratório fenômenos experimentais então foi por isso que eu fui vitorioso no meu doutorado porque eu me percebi eu me percebi né ainda tendo feito mestrado mas eu me percebi ainda devendo fundamentação matemática fundamentação teórica né eu me senti que eu precisava estudar mais teoria né e quando a gente fala nesse nível teoria a gente já sabe que teoria é física matemática então a gente precisa também né e graças a Deus né de acordo com a minha fé eu fui um vitorioso no meu doutorado por conta disso então é mais um ponto que vocês precisam fazer de reflexão né você precisa ter um aprofundamento matemático de acordo com a sua necessidade obviamente eu fiz bem essa comparação ali né mas precisa ter a sua a sua mente matematicamente ela tem que ter tem que estar as coisas tem que estar rodando ali dentro não pode parar porque senão vai dar problema ok continuando aqui era para aparecer uma de cada vez mas já apareceram as duas né então olha só preste bem atenção aqui pelo amor de Deus assim como nós temos duas duas leis quantitativas para a representação do vetor campo elétrico uma ferramenta matemática pesada etc que vai determinar o campo elétrico o vetor campo elétrico e a outra que depende aí da simetria do problema depende de pré-requisitos para você aplicar que é a lei de Gauss identicamente o campo magnético ou o vetor campo magnético ou o vetor indução magnética depois a gente vai fazer a diferença entre eles eu só fiz adiantar aqui tá bom nós temos também para o campo magnético a lei de Biot-Savart a gente vai ver a lei de Biot-Savart que é aquela de consistência aquela poderosa que vai resolver vetorialmente eis a minha preocupação com vocês na questão vetorial eis a minha preocupação com vocês na questão de sistemas de coordenadas elementos de linha elementos de área elementos de volume isso aí vai brincar de pira tá e a lei de Ampé que também precisa de um conhecimento prévio que vem lá da Biot-Savart que também precisa da simetria para poder ser aplicada ou seja então se eu fizer um comparativo entre essas leis a lei de Gauss ela está relacionada diretamente a quem a lei de Ampé tá porque tem um pessoal que fala inclusive isso está escrito em livro aí por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia do conceito né pessoal que abre a boca para dizer que uma das equações de Maxwell que é aquela que diz que o div de B é igual a zero né pelo fato dela partir do fluxo de campo magnético numa superfície fechada uma ferramenta igual ao que o Gauss utilizou na sua lei olha essa aqui é a lei de Gauss para o magnetismo gente eu nunca vi tamanha ignorância das pessoas falarem um negócio desse se existe um equivalente a lei de Gauss para o magnetismo essa lei chama-se lei de Ampere tá porque o que é importante da lei de Gauss não é o fluxo de campo magnético o fluxo foi só uma o fluxo de campo elétrico o Gauss usou isso só como uma ponte o importante é que a partir daquela integral de Escaladear né que é igual a carga dividido pelo pelo épsilon né essa equação aí né ela é usada para calcular campo elétrico a lei de Ampere usada para calcular campo magnético ou vetor campo magnético usando simetria tá certo só que não é uma integral de área é uma integral de linha né a integral de de Escalade L né desculpa de B Escalade L é igual a a Mi vezes I então essa essas leis são equivalentes enquanto que a lei de Biosavá ela é idêntica à lei de Coulomb eu demonstro isso para vocês a partir da ideia de fonte de corrente desculpa fonte de campo magnético que é a corrente eu faço essa demonstração aí para vocês então muito cuidado com o que vocês ouvem mesmo na minha aula né pode aí só que tu tem que beber na fonte aquilo que eu falei agora para o Anderson tá bom por exemplo o Newton fez muitas muitas coisas o que a gente atribui ao Newton que ele fez a gente na verdade foram os newtonianos foram os que vieram depois por exemplo a gente vai dizer assim olha pela segunda lei de Newton força resultante é o produto da massa pela aceleração nunca o Newton falou isso gente nunca o Newton falou o que o Newton fala é que a força resultante a força é a variação do movimento o que é que ele quis dizer com isso a variação da quantidade de movimento no tempo tá segundo o Newton a força resultante é dp dt claro já dentro de uma formalização muito mais atual ou p ponto como a gente costuma falar então dizer que o Newton tirou a massa de dentro daquilo que ele chamava lá de fluxão né a teoria das fluxões que era o cálculo é cálculo infinitesimal o Newton não tirou a massa então em cima dessas bobagens se constrói outras bobagens por exemplo que o que o Asten né acabou com o Newton por que ah porque na teoria da relatividade restrita a massa não é constante ou a massa inercial né e o Newton dizia que era o Newton nunca disse isso então a gente tem que tomar esse cuidado com algumas bobagens que são ditas erros conceituais então quando você ouvir alguém dizer assim olha a lei de Gauss para o magnetismo ou para o eletromagnetismo não tem que falar nada só você lembrar que aquilo ali não é verdade não existe isso tá bom vocês sabem qual é essa lei né é porque eu não posso ter o monopolo magnético né então a lei é simples de explicar se eu tenho uma superfície fechada uma superfície fechada a quantidade de linhas que sai de linhas de indução magnética que sai é igual a quantidade das linhas de indução que entram né então o fluxo de campo magnético através de uma superfície fechada é nula então a integral de B escalada é A é zero aí o cara diz que isso daí que vai culminar né no dívida de B igual a zero o cara diz que isso daí é a lei de Gauss para o magnetismo ou para o eletromagnetismo isso tá errado isso é bobagem tá bom muito bem ainda bem que tá sendo gravado né muito bem então essa que é a nossa ideia gente é fazer essa construção teve um cara que fez grandes contribuições para o eletromagnetismo um cara chamado lei de Farad aí sim viu a partir da lei de Farad é que a gente vai começar a entender a ideia do campo dinâmico campo elétrico que varia no tempo né e vai ver que ele não é conservativo por quê porque o rotacional desse campo não vai ser mais zero ou a integral ao longo de um caminho fechado de um campo conservativo é zero se ele não é conservativo não é zero então a gente vai entender né exatamente a partir dessa ideia da lei de Farad a diferença entre o campo eletrostático e o campo dinâmico câmpico o campo que é induzido pela variação do fluxo de campo magnético tá certo fundamental isso né muito bem e para finalizar né todos se encontram todos os caminhos levam a Roma né não tem acreditado então vai a lei de Gauss vai a lei de Farad a lei de Ampé modificada e é uma outra história que a gente vai falar desse rapaz aqui gente é devido a nossa experiência né a gente já tem observado algo dessa natureza então a gente já começa a pensar como eles pensavam né então o que que vai acontecer o Maxwell vai modificar a lei de Ampé e vai se chamar lei de Ampé Maxwell né aonde ele introduz um cara lá que é chamado de corrente de deslocamento vocês nunca ficarem intrigados me responde aí nunca ficarem intrigados né o que é um capacitou um capacitou são duas armaduras separadas por um meio dielétrico meio isolante tá certo no ensino médio a gente já trabalha com o capacitor carregado confere ou não o capacitor já está carregado mas pra ele carregar pra ele carregar passou corrente por ele vocês nunca ficarem intrigados por que que passou corrente né cara se ele tem se ele tem um isolante entre as armaduras entre as placas como é que passou corrente por ele que fez com que ele carregasse a gente tem que calcular até o tempo né como é as equações que faz um capacitor se carregar tem como fazer isso acho que a gente vai fazer certo então exatamente aí que entra o grande Maxwell morreu novo né mas um cara hiper inteligente igual o Nicola Nicola Pesla né também outra assumidade né no eletromagnetismo as contribuições dele infelizmente ele se aliou com um cara que não era nada um cara legal né chamado Thomas Edson né se aliou com Thomas Edson tá é igual o Torricelli né que via o pessoal fazer lá as coisas ah é o que que tu tá fazendo aqui ó tô fazendo isso tá bom tá legal aí depois saia lá o nome dele lá Torricelli fez isso Torricelli fez aquilo Edson a mesma coisa né foi o mal do Nicola Tejla se aliar né com Thomas Edson né inclusive tem até documentários que te confio que teve a participação dele aí na morte do próprio tesla né a gente só sabe que dizer que quando o tesla morreu quem entrou esvaziou todo o local onde ele morava foi a CIA né a CIA vocês sabem quem é então hein professor fala mas existe aquela questão também de que Tesla só conseguiu ir aos Estados Unidos por conta de Edson senão ele teria ficado lá na cidade dele e poderia ficar é poderia ficar desconhecido o que é que aconteceu né ele foi ser ele foi ser escravo do exatamente escravo branco né mas de acordo com a minha fé nada acontece por um acaso né isso pois é um dia vem à tona todos esses processos aí e quem sabe porque a ideia do Tesla era a produção de energia a custo zero a custo zero né essa que era a ideia e ele tinha essa ideia só que um país capitalista como os Estados Unidos jamais iria aceitar algo dessa natureza né tudo lá é vendido mas pra você ver como a ciência ela caminha de braços dados com a própria sociedade né o que se estuda hoje na verdade é ciência tecnologia e sociedade e aí a gente vai ver lá os percalços dessas situações o que leva a acontecer né por isso que o Isaac Newton se aliou logo a rainha né lá da Inglaterra já foi ser o cara lá da da casa da moeda né foi um caminho melhor sim então nós temos aí essa é a história do eletromagnetismo né contada em versos e prosa né vocês já tinham visto já tinham tido uma noção dessa gente aqui em que vocês davam um panorama geral no eletromagnetismo pra ter uma base só que por trás dessas caixinhas como diz a Renata meu pai amado né foi isso que ela falou tem um bocado de continha por dentro dessas caixinhas aí né mas nada do que a gente não seja capaz de fazer beleza seguindo esse caminho eu não tinha visto não certo olha e o André ele pode falar o André que foi meu aluno de física 3 isso tudo ele pode dizer assim o pai até não tinha falado isso pra mim quando ele deu física 3 eu dei eletromagnetismo para o Tiago não sei se você disse que é 3 mas eletromagnetismo pro Tiago o Tiago que tá aí de suporte parceiro né e eu não vi isso eu cheguei eu cheguei a fazer laboratórios de física lá com o senhor lá no Cefete foi eu fiz é a primeira turma de ciências com habilitação em física lá ah foi foi eram dois Anderson né tinham dois eram tinham dois mas eu tive que sair depois eu não concluí o curso lá é então tá muito bem como nem só de flor eu lembro eu lembro disso aí o André também eu fui até a parte de ali que fala exatamente aquilo que faltou esse pedaço aí agora tá tudo light agora tá tudo light né Gilton também foi meu aluno né ele sabe que o Antônio Marcelo também foram meus alunos ele sabe que isso eu não tinha isso aí é algo que a gente vai amadurecendo e vai tendo uma visão já um pouco mais geral da coisa e quando a gente chega com uma com uma experiência dessa né tudo que a gente pensar gera alguma coisa né gera um produto tudo mal por isso que eu me propus ainda agora aí com o Anderson né fazer aquela ideia lá da transposição criar um outro nome né e quem sabe isso não vai vingar não vai ser uma disciplina futuramente mas vamos pensar nisso né muito bem então como eu falei tem que fazer a continha lá vai campo elétrico de cargas elétricas aquilo que tu me perguntaste ainda agora Anderson introdução áudio gravatorial e sistema de coordenadas 23 do 4 de 2021 tá carga elétrica lei de Coulomb campo elétrico a minha ideia é na próxima semana te meter ficha nessa parte campo elétrico e a lei de Gauss opa de 30 do 4 pulou pra 14 de 5 tá faltando uma sexta-feira qual é o dia da sexta-feira que tá faltando aí gente 30 do 4 dia dia 7 dia 7 7 de maio 7 de maio muito bem 7 de maio então no dia 7 de maio a gente já vai fazer um testezinho né que vai estar relacionado só esses dois capítulos aqui tá eu vou aproveitar agora pra falar da avaliação viu Anderson bom como vai ser como vai ser o teste como vai ser o teste o teste eu preciso que vocês formem são 26 formem 13 duplas e me encaminhe isso o mais rápido possível então aí a responsável Alérica já pode já pensar nessas duplas né você que é o Sandro e o outro outro rapaz lá com o meu nome o Antônio né Antônio cadê o Sandro e o Antônio é Antônio é isso é do grupo do Sandro no caso é um grupo só é é é é eu o Anderson o Alisson o Augusto e o Sandro é uma equipe de 5 tá certo então como é que a gente vai fazer essa divisão aqui eu quero que vocês formem duplas tá formado já dupla 13 duplas no dia 7 de maio a gente vai fazer o teste 1 o teste 1 são três questões sorteadas né que eu vou mandar pra vocês o sorteio em vez de mandar 15 horas eu vou mandar 14 horas pra você vou postar o sorteio às 14 horas não se preocupe que eu vou fazer o sorteio aqui numa boa não tenho não tenho nenhuma preocupação com isso é sorteio mesmo tá vou fazer o sorteio e vou mandar pra vocês então cada dupla vai fazer aí três questões cada dupla vai fazer três questões que a ideia é que vocês que já estão de posse dessas questões desde lá da dessa semana agora que eu mandei pra vocês né possam na verdade só passar limpo mas como é que vai funcionar presta atenção né a união faz a força vocês poderiam socializar essas questões né já que vocês tem grupo formado aí o grupo poderia resolver bora resolver bora resolver dez questões dessas do palheiro tá pá 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 olha gente nosso grupo aqui meu o Sandro e etc nós resolvemos dez questões tá aqui ó pá agora só tem um detalhe gente cada um tem que dar sua participação né tá pra que vocês tenham essas questões o mais rápido possível resolvidas eu vou postar pra vocês o gabarito das questões de todas elas tá pra vocês terem uma ideia como é que vocês estão né porque eu estou resolvendo as questões eu já resolvi eu já tenho o gabarito delas aí eu vou postar eu acredito que até o meio dessa semana eu já mando esse gabarito pra vocês tá bom só essa parte é importante né é então a ideia é que vocês vão ter gente olha só gente das 14 horas até as 18 horas do dia 7 do dia 7 vocês vão ter 4 horas para arrumar essas 3 questões salvar como pdf né tem celular que já faz isso direto tira uma foto da vida pdf etc e mandar pro meu e-mail até as 18 horas então se vocês vão fazer alguma prova vocês já estão com a prova na mão tá só que ela está ali implícita né porque até as 14 horas o Antônio não vai saber se ele vai quais são as questões que ele vai ter que fazer na hora ele com a dupla dele parceiro dele entendeu então com isso vocês começam a elaborar o mais rápido possível gente aonde é que o pessoal perde ponto por quê porque o livro que eu uso básico que eu uso que eu tiro as questões é o da coleção Schau eletromagnetismo da coleção Schau que ele está no nível ali entre entre física 3 e eletromagnetismo não é um nível tão pesado não entendi o que foi de novo repete aí por favor amigo eu fiquei assim meio eu estou sentindo o cheiro de café que o meu meu corpo já está necessitando café a minha esposa está fazendo ali um café aí eu já estou meio assim e professor fala precisando de café também é queria perguntar eu não sei com com os demais porque assim esse nosso grupo aqui ele já está formado desde o começo do mestrado tá desde o primeiro desde o primeiro grupo que teve então é assim a gente trabalha muita equipe nós cinco a gente faz meet a gente compartilha tela entre a gente fazendo nossos trabalhos aí assim eu não sei com os outros colegas eu não tenho muito contato com os outros só que assim nosso grupo assim a gente também a gente é um meio que eu posso dizer um pouco fechado não sei os demais mas aí Antônio Oi vocês vão precisar se adaptar a esse novo né não não eu entendo assim mas tem uns grupos aí que eu não sei o problema de conexão com a internet não só estou livrando do ponto de vista não estou dizendo que a gente vai mudar mas vocês podem trocar por e-mail não o que vocês precisam fazer é socializar não a gente socializar entre a gente a gente é de boa não tem problema não socializar com mais alunos ah tá tá entendi agora o que vocês precisam é socializar a união faz a força já faz alguma coisa os vinte ser vão fazer muito mais entendi entendeu a ideia achava achava que só isso era pra gente socializar só entre a gente agora já foi claro já tranquilo a turma toda tranquilo de boa dando a sua colaboração claro que uns que vão dar mais outros que vão dar menos não sei se o André tá falando alguma coisa só queria dar falar mais uma coisa com relação aos grupos que o Antônio tá falando é porque tem grupos que tem cinco de qualquer forma vai sobrar um que vai ter que fazer dupla com uma outra pessoa isso aí de repente a outra pessoa não consegue aí eu tava dizendo assim os grupos que estão formados os grupos que estão formados tipo assim pode fazer um grupo com dois e um grupo com três porque já tem vários grupos que estão com cinco também então olha só deixa eu te dizer uma coisa não é só uma é assim hoje mais do que nunca a sociedade ela está exigindo o pensamento coletivo sim sem a coletividade a gente não vai chegar e isso vai estar agora dentro do novo normal de acordo com a minha fé a gente tá passando pra um outro mundo pra uma outra condição eu acho que eu não tô dizendo que não é pra gente compartilhar com todo mundo é só na parte por exemplo de no dia de eu fazer parte com o meu grupo por exemplo numa sexta-feira um exemplo aí de repente o colega não pode vir comigo entendeu por exemplo ou que tá no nosso grupo que a gente já tem a gente sabe que a gente é fiel quando a gente marca alguma coisa não tô dizendo que os outros são responsáveis mais uma vez é nesse ponto de vista só não mas sem bronca sem bronca era só a ideia ainda tô indo no teste 1 ainda vem mais teste sim tô entendendo entender a lógica da coisa então o que eu quero medir aí a coletividade eu quero medir o apoio um apoiando o outro né porque isso é importante na nossa vida profissional é importante na nossa vida pessoal é importante na nossa vida acadêmica a ideia do apoio tá certo então isso que eu quero medir o que que vocês precisam fazer né são 26 alunos matriculados tá o limite é 2 aí a pessoa pode eu posso fazer só pode pode fazer só tá certo mas o limite é 2 tá o máximo são 2 tá como é que vai funcionar a ideia é que todos vocês da turma até as vésperas do dia 7 de maio que ainda falta olha só que vocês tenham essas questões né o que a gente chama na física aí né não sei se é do tempo de vocês que vocês tenham essa maçaroca porque isso essa maçaroca ela não vai servir só agora pro curso ela vai servir mais adiante pra vida de vocês então se vocês construírem isso e compartilharem com os demais que eu sei que tem gente que há muito tempo que ninguém sabe o que é isso diz que o Andrei maçaroca né é se vocês construírem isso vocês vão ter um material aí pro resto da vida de vocês em mais 6 meses então a minha ideia é essa tá o que que vai acontecer esse é o teste 1 preste bem atenção como é que vai funcionar vai ser só essa apostila que vocês tem na mãozinha de vocês já eu acho que o que o o muleon estava querendo falar é o seguinte na nossa na nossa turma que a gente dividiu tem várias duplas e trios certo é a gente queria meio que manter o que já tá dividido entendeu tanto a dupla quanto o trio Não querer colocar cinco pessoas só no lugar Mas deixar dupla e três Olha, exatamente O que estão falando aí É isso, pessoal Que eu estava lhe dizendo A gente tem um grupo geral Aí tem o nosso grupo que a gente divide Por exemplo, vai ter um seminário O seminário precisa de cinco, já tem os cinco Eu vou precisar disso também, Antônio Eu vou precisar do grupo Sim, sim Pode dupla de três É assim Pode dupla de três, pessoal Isso é que é parado Não, não pode Um, dois, um, dois Sim Por que é isso? Por que a gente está fazendo isso? Exatamente Porque a ideia É de socialização É de socialização Bom, se vocês já estão Afiados como grupo No momento em que um dos grupos Do teu Tem cinco For formar uma dupla com o outro Esse afiado Ele já vai contribuir com aquele lá Quem sabe aquele não está precisando de uma ajuda Nesse momento Está precisando se ajudar E existe aí a ideia De compartilhar Né? Então Eu faço votos Que tu continuas Assim desse teu pensamento Mas Que eu sei que desse teu grupo de cinco Vão formar duas duplas E vai sobrar um para formar uma dupla Com uma outra pessoa Tá bom? Isso É o que o cara colocou ainda agora É que está quebrando a panela Né? Você quebra de panela Mas eu não estou quebrando totalmente a panela Né? Eu estou só tirando uma beirinha dela Tá bom? Só uma beirinha E aí, gente? O senhor está quebrando a alça da nossa panela Professor Desse jeito Tá certo Olha só Ei, professor Ei, professor É o Augusto Professor, é o seguinte Nós fizemos aí um sorteio Na verdade É uma outra disciplina aí Então foram montados Grupos de três E grupos de dois Eu não estou lembrado Quantos grupos de três teve Quantos grupos de dois Foram montados A Lérica Ela tem conhecimento Ela é chefe de turma Ela sabe É da disciplina do outro professor Não existe duplo de três, né, cara? Não, professor Foram montados equipes Perdão Equipes de três Pessoas E de duas Então, o que é que acontece? Eu acho Não sei se o senhor poderia seguir essa lógica aí, né? A gente já tem algumas equipes Que já estão montadas aí E não sei O senhor ficaria a seu critério aí Tá certo Então O que é que a gente está batendo na tela? O que a pessoa quiser fazer Ah, tá Esse rapaz Que não vai Que é do grupo Dos cinco aí, né? Do Antônio e tudo mais Que é do grupo O Bulhões, né? O Bulhões tem o sobrenome O Bulhões Né? Ah Então eu quero fazer só Não tem problema Tá certo? Não tem problema Faz só Né? Mas porque vai ter questão pra isso Por quê? Na verdade A gente montou 45 questões Que era pra ter os 30 alunos Como não tem Né? Os 30 alunos Né? Vai sobrar questão Pra fazer o sorteio Com tranquilidade Se a pessoa quiser fazer Sozinho O senhor acrescenta lá No seu lado Ou seja Duas duplas E mais uma pessoa Fazendo só Mas fazendo as três questões Sem problema nenhum Vai dar o mesmo resultado Agora Eu penso na dupla Nessa possibilidade Desse Que iria fazer só Já Pudesse Juntar com alguém Que sabe Que nem todo mundo é igual As pessoas têm dificuldades Né? Principalmente as professoras Né? Uma boa parte Ou algumas já são casadas Que tem que cuidar de filho Cuidar de casa Até etc A gente sabe Que se aperreia mesmo Né? Então chegou o momento Dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Então é essa que é a proposta Mas vamos continuar Que vocês vão ver aqui Como é que vai Proceder na avaliação Tá bom? Vamos continuar Então dia Então se preparem Cada No máximo Uma dupla Vai fazer três questões Sorteadas O sorteio Vai ser mandado Às 14 horas Tá bom? Tá certo Vais ver Que depois A gente vai avaliar Isso num outro ponto de vista Vai ver que isso é importante Pelo menos Nessa questão aí Porque Infelizmente É por isso que o mundo A gente tá passando Por situações como essa Né? Os caras começam A se fechar E sabe o que eu acho gozado? Né? Só um parêntese aqui Pessoal preocupado Que a China quer dominar o mundo Que a China é isso Que a China é aquilo Cara Como é que se domina o mundo hoje? Se domina o mundo com tecnologia Com artifícios comerciais E a China já está dominando o mundo Um país que é sempre aliado Aqui da galera Estados Unidos Brasil, etc Tá lá com ela no grupo Que ela formou lá da Ásia E Oceania Eles vão dominar o mundo desse jeito Por quê? Porque eles estão se unindo Pra juntar forças Então é assim Aí os caras ficam colocando na cabeça dessas pessoas Não, porque A gente vai ser excluído Que isso vai acontecer mais Acabou Mas a gente vai ser dependente sim Se a gente não souber Como deve caminhar nesse processo Muito bem Vamos lá No dia 14 do 5 Lei, Campo Elétrico e Lei de Gauss 14 do 5 Campo Elétrico e Lei de Gauss 14 do 5 Campo Elétrico e o Potencial Elétrico 21 do 5 28 do 5 Campo Elétrico em Materiais Elétricos Essa parte de Campo Elétrico em Materiais A gente vai ver aquela parte de polarização E etc, etc Que vai cair lá nos capacitores Que a gente não vai ver A gente pode dar só exemplo E tudo mais Ele é um curso pequeno Então eu vou juntar Eu acho que eu fiz aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar pra cá Deixa eu pensar aqui Ah, tá certo É assim 14, 21, 28 Quando eu vou pra outra Já é 4 do 6 Emendou, não foi? Emendou Certo? Emendou? Aí Agora O teste 2 O teste 2 Que vai somar com o teste 1 E vai depender de alguns outros fatores Pra gente ver Se fecha com isso Aquilo que a gente chama de primeira avaliação É a primeira avaliação Segunda avaliação A avaliação final A ideia é essa Não é isso? Só me confirma aí, Anderson Por favor Olérico É, geralmente são duas avaliações Que o professor está passando Eu não sei direito Mas geralmente são duas avaliações É, porque se não tiver um conceito Se não conseguir o conceito Pra passar nas duas avaliações Ele tem que ter um conceito final Pra poder juntar com esse conceito É o mesmo conceito Isso aí você não atingia Isso aí você não atingia Tá certo Isso Então A gente faz essa ideia Mas eu passo só duas avaliações E depois Pra quem precisar Até porque Até porque também Como o senhor comentou Tem a parte do professor Charles Então não sei se vão Se vão juntar os conceitos Não sei como é que é Não É assim É assim Como é que vai ficar 60% Então O máximo que vocês vão tirar Comigo Nas duas avaliações É seis A priori Os outros quatro É por conta Do outro professor Caso ele não entre Pra fazer essa parte A gente já faz tudo aí Muito bem Ok Então cadê o Antônio Vamos lá Vamos conversar Eu tenho um neto também Que é irmão da Sofia Que o nome dele é Antônio Ele é menor que ela Olha só Olha aí Antônio Oi É Quando a gente está do outro lado Do balcão O bicho pega Vamos lá 14, 21, 28 E aqui Quatro Ou seja Não tem aquele dia O dia lá Certo ou não Agora sim E eu ia montar os grupos Da seguinte forma Quatro grupos de quatro E dou de cinco Certo Não sei se é essa Se é essa Disponibilidade que vocês têm aí É essa Pô professor É mais ou menos É mais ou menos assim Eu sei que formou grupos Porque foi assim Eram 30 alunos Não Era 29 Mas Estava matriculado No primeiro semestre Deixa eu só Não Não Estou falando do primeiro semestre Eram 29 alunos A gente teve que formar os grupos Aí foram formados Cinco grupos de De cinco E um grupo de quatro Só que se eu não me engano Parece que desistiu alguns alunos Aí O que é A preocupação Não é De eu querer compartilhar o material Com os outros Para mim Sem problema nenhum Fiz a questão Comandando no grupo O problema é De a gente Ajustar os horários Para a gente reunir Porque tem questões Que a gente vai precisar reunir Pô cara Não entendi isso aqui Aí o cara Pô cara Eu entendi Aí o cara faz um meet Faz alguma coisa E conversa Ajustar o horário Entre a gente Do grupo A gente já conseguiu Tá Porque por exemplo Eu sou da rede privada Então assim Tem uns colegas Que são da rede privada E da rede pública Eu sou da rede pública De Macapá Isso Aí precisam Para a gente Marcar o horário Com a gente Tem vezes Tem vezes que a gente Faz meet Aqui pessoal Até 11 horas da noite 10 horas da noite Quando a gente Estava fazendo trabalho Tem que fazer alguma coisa Então assim Tem colegas Dos outros aí Que são trabalho Nas forças armadas Aí tem plantão De 12 Aí fica Aí É nessa parte Assim Não é de eu querer Trabalhar em equipe É nessa parte Que a gente já conseguiu Ajustar o horário Dentro de um ano Você está entendendo? Antônio Antônio Aquela conversa Da dupla Já Não sei o que Lá Vai ficar dupla Ou então A pessoa sozinha Tá certo? Beleza Beleza Aqui nessa Eu preciso De grupos Tá Dessa Dessa do grupo A gente já tem montado Não Era só É só essa colocação Que eu estou Quantos grupos são? Pois é O nosso já está Desde o começo Tem mais Eu não sei se já desmembraram O grupo Eu estou por fora Eu acredito que não O pessoal tem que me encher Né André? Os outros se mantiveram Eu não sei Tem um atleta 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 Você está mantendo o grupo Não mantendo de você? O professor? O professor? Mantiveram Oi O senhor lembra Aquele atleta Que eu tinha lá Com o professor Rubens E tal É assim Galera se ajudando Nesse sentido aí Exatamente Exatamente É pensando nesse rapaz Que a gente tem a ideia Da questão da ajuda Exatamente Pensando nesse rapaz Tá bom? Olha só Então O que é que vai acontecer Né? Nessa segunda parte Eu vou precisar dos grupos Tá certo? Cada grupo Cada grupo Assim Depois que eu fechar Esse assunto aqui Ó Lei de Gauss Campo elétrico E potencial elétrico E campo elétrico Em materiais Depois que eu fechar Esse assunto aqui Olha Durante esse assunto Durante esse assunto Eu vou estar Mandando mais uma lista De 45 questões Para vocês Certo? Então já vai totalizar Quanto? Com a primeira 90 questões 90? É o Enem já É a prova do Enem É Já é o Enem difícil É mais que o Enem difícil É Calma 90 questões E aí Como é que a gente vai fazer? Tá? Independente da quantidade De grupo Que vocês vão me apresentar Já Olha Então tudo é uma questão De conversa Né? Meio termo Vamos chegar lá Então eu tinha Imaginado Formar Inclusive continuar Quebrando não só a alça Como disse a Renata Né? Quatro grupos de quatro E só dois de cinco Como eu já percebi Que tem mais de dois grupos de cinco É ou não é? Fala pra mim aí Sim ou não? Mais de dois grupos de cinco Deve ter Só deve ter Certo O que é que a gente vai fazer? Vai pegar os grupos Que vem trabalhando Pronto Para Tá? E como é que vai funcionar agora? Presta bem atenção Tá? Eu vou juntar Essas 45 questões Da segunda parte Com as 45 questões Da primeira 90 questões Tá bom? Dessas 90 questões Misturadas Embaralhadas Certo? A gente vai sortear Dez questões Para cada grupo Dez questões Para cada grupo E vocês terão Um prazo Olha só Um prazo De uma semana Para mandar Essas dez questões Para mim No e-mail Então vamos imaginar Que você já Lá naquele primeiro momento Em que foi a divisão Por dupla O grupão Socializou Trocou informações Foi para o MIT Resolveu Eu acredito Que não tem Questão Difícil Tá bom? E aí Eu estou aqui Também Esqueci de falar Isso para vocês No dia 7 de maio Eu vou abrir a sala Tá, gente? Eu vou abrir a sala Porque pode ser Que alguém Não tenha Conseguido Ah A Renata Caiu uma questão Que ela não Não encontrou a resposta Aí ela vai perguntar Para um Para outro Não, eu não tenho Legal essa questão Essa questão aí Tá Tá pegando, né? Nebulosa Nebulosa Aí a Renata Pode entrar na sala E tirar alguma dúvida Comigo Pessoal Eu não sei bem Aí eu posso tirar aqui Alguma Não posso resolver Para ela, né? Mas é aquele quebra galho Assim lá Na sala de aula Que às vezes o aluno Pergunta Às vezes o aluno A dúvida é tão pequena Que a partir dali Ele já começa A caminhar só Entendeu? Eu vou abrir a sala de aula Às 15 horas Eu disponibilizo o sorteio Às 14 Ou até às 13 Pronto No dia 7 Eu vou disponibilizar O sorteio Às 13 horas Ok? E 15 horas Eu vou abrir a sala Tá? A sala vai ser Com o mesmo código Tá, gente? As nossas salas Vão ser com esse mesmo código Que a gente está abrindo hoje Sim Então Nós vamos Aí Dar aquele apoio moral Caso esteja Engatado Em alguma Questão Mas não tem Questão Assim Que vai dizer assim Ah, é do arco da velha É aquela que vai Nos tirar o sono Não tem Sabe por quê? Eu vou dizer por quê Porque vocês têm Vocês têm como conseguir O solution Porque pode não ter a solução Em português Mas vocês podem conseguir O solution, né? Desse material E vocês vão ter lá A solução, gente Tá? Hoje está tudo na mídia Hoje, né? O pessoal vai lá E pega lá É... Passei direto Etc E tal Então Tem tudo isso Tá certo? Então não vai ser Não vai precisar Passar noites E noites de sono aí Para resolver essas questões Tenho certeza disso Tá certo? Mesmo porque eu já resolvi As questões As noites e noites É corrigido o pró Isso Trabalho Trabalho remoto Normal Dá mais a planar É Aí sim Então Vocês vão estar Fazendo isso, né? Aonde é A grande questão Aonde é a grande questão Que a gente poderia A gente deve fazer Uma reflexão É na metodologia Da Não, não vai Não vai É jogar direto É jogar direto Integrar lá É A única coisa É integrar o por parte Eu já estou dizendo Que é integrar o por parte Que é para você Não perder a cabeça, né? Não precisar Bater cabeça Sim É O que é que vocês Precisam ficar atentos E isso eu vou Fazer a avaliação Em cima disso É a metodologia De solução Vocês vão ver Como é que a gente Está fazendo As nossas soluções Aqui para vocês Como é que a gente Está fazendo a solução Lá Na apostila Está organizado Dizendo O que está fazendo Não precisa Fazer continha Você chegou Numa equação Final Olha, preciso achar ali O vetor Campo elétrico Eu achei Numa equação Substituindo os valores Tal, 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 tal Já convertido Em termos de unidade O resultado É esse Pronto Acabou-se Não precisa Fazer aquela substituição Lá na equação Aquilo ali não é legal O nível que vocês estão agora Mas vocês precisam Sim Organizar a solução De vocês Dizer O que é que vocês Estão fazendo Em cada passagem Por que isso? Porque vocês são professores Assim como eu Sou professor também E a gente precisa Ser organizado Pode até comprar Um caderno novo Isso Eu já estou No segundo caderno Olha Eu não entendi Esse segundo aí A avaliação O que? Me repete de novo Aí, por favor Professor, pelo que eu estou Entendendo A avaliação Vai ser feita Levando em consideração O nosso passo a passo Na resolução das questões Não é isso? Exatamente Andrei Porque Como eu falei Vocês não vão ter trabalho Para fazer a solução O solúcio está aí Já na mídia Não tem jeito Vai pegar Mas o que vai ser importante Na tua maçaroca Lá É exatamente Essa construção E tem um cara Que é especialista Nisso Que eu Admiro bastante Até a própria letra dele O professor Manel Júnior Ele é muito bom Nisso Manel Júnior também É uma pessoa Muito próxima Da gente Ele é muito bom Nisso Ou seja Isso é uma coisa Que é importante Porque imagina você Num quadro Dando aula E começar a fazer Solução de problema Jogando uma coisa Para um lado Vai deixar a cabeça Do menino Já está meio preocupado Aí que ele vai ficar Perdido mesmo Então Isso Faz parte Da formação De vocês Isso faz parte Do mestrado Que vocês estão fazendo No ensino de física Então Em cima disso Eu vou Fazer Uma exigência maior Ok Então Esse passo a passo Não precisa também Ser muito minucioso O mais ou menos O esquema mais ou menos É esse que eu estou colocando Nos slides Etc Tá bom Lá na postila Não precisa Estar muito detalhado Mas também Não precisa Estar desorganizado Ok Fazer uma equação Está aqui Tu nem diz O que é que tu vai fazer Tu pega a equação Joga os valores lá Dá um resultado Acabou Não Acabou Foi legal isso Tá bom Então tá Então Toda e qualquer Solução Que vocês mandarem Para mim Atentem Para esse detalhe Que eu vou avaliar Avaliação Vou avaliar Questão Por questão Nisso Tá bom Pelo fato De que vocês São professores Então aí É a nossa Contribuição Para que vocês Atentem Para esse detalhe Sair desse nível Aí Tá bom Então muito bem Esse é um passo Bom Vamos chegar aqui Final 28 de maio O que é que a gente vai fazer Depois do dia 28 de maio Eu vou dar uma semana Para vocês Eu vou sortear Para entregarem Dez questões Pode até coincidir Por exemplo Do Andrei Estou vendo teu nome Até coincidir Ah Eu resolvi Isso na minha dupla É bom Que eu já tenho Aqui Entendeu Se não Aí novamente Essas 45 questões Novas Você vai ter que Tem que montar O esquema Da socialização Com a galera Lá Tá bom Gente A minha Ideia é essa É a coletividade Ok Então vocês Podem fazer isso E aí eu vou aceitar Os grupos Que vocês já tem Pronto Esse é O meu meio termo Aqui Para Compensar Aquela questão Do adulto Beleza Então tá Então essa que é a ideia Já sabe Eu estou conversando Está sendo gravado Isso né Se bem que a gravação Agora está começando A pipocar Que eu digo assim Em termos de lei Bom O campo elétrico Aqui É a parte Eu não vou negar Que é a parte Que eu mais gosto Que é a parte De eletrodinâmica E tudo mais Mas aqui O eletromagnetismo Ela só vai dar suporte Para a gente poder chegar No campo magnético Então corrente elétrica E seus efeitos Reparem que é com a mesma data O efeito Joule A lei de Ohm E densidade Densidade de corrente Essa criança É importante Para a gente poder entender Lá a parte de campo Então a gente vai estudar A lei de Ohm Vai saber O que é uma densidade De corrente Para poder Aplicar lá Na parte De campo magnético Tá aqui ela Olha Junta Aquela parte lá De corrente elétrica Ou mais essa aqui Introdução ao magnetismo Campo magnético de corrente Biosavar e Ampere E aplicações Dia 11 do 6 Tá Junta aqui com essa Indução eletromagnética E a lei de Fara Campo elétrico induzido Alguém tinha me perguntado A respeito Tá aqui E 18 Com 7 25 Não tem 25 De junho Ou seja Até aí nós já temos Mais 45 questões E no dia 25 Volta a ser dupla Tá bom Volta a ser dupla E vocês podem mudar Se quiser Ah Eu fui dupla do fulano Mas não deu certo Eu quero agora o ciclano Sem problema Tá bom Então Até Dia 18 do 6 Vocês vão ter A ideia São 180 questões Gente Vocês tem a possibilidade De montar Uma maçaroca de elétron Para vocês De 180 questões Então A ideia do caderno É muito boa Só que o caderno Às vezes vira mofo E tudo mais Aí você pode Fazer no caderno E depois Digitalizar Também É legal Mas se alguém souber Aqui Trabalhar com o Latec Quem é que sabe O Latec De vocês Estão ouvindo falar em Latec Saber ou usar o Latec É Usar o Latec É Já tive contato mínimo Com ele Mas assim Dizer que sei É muito pesado É Depende Da aplicação Porque hoje em dia O Latec Tem muitas aplicações Olha só Eu quero dizer Para vocês Que eu Que sou o cara Mais assim Enrolado do mundo Nessa parte De tecnologia E tudo mais Vocês viram Que a lista Que eu mandei Foi em Latec O PDF É impresso A partir do Latec A apostila Não Perceberam isso Ou não Como é a impressão Do Latec Né Sim Sim A impressão É belíssima Né É muito bonita A impressão Do Latec Quem está fazendo A lista de exercícios Sou eu Né Estou Estou fazendo isso Há pouco tempo Atrás Há um mês Atrás Um mês e meio Atrás Eu uso O Overleaf Que é disponível Aí no Internet Para fazer E estou andando Atrás disso E é importante Porque se tu começar A fazer o teu material Em Latec Cara Só isso O cara lá O dono da escola Vai pedir emprego Diga Eu estou chutando O material Esse cara é muito bom Cara Em Latec Muito bom De primeira É uma apresentação Então Eu estou começando A fazer agora Também E estou Me apropriando Aos poucos Vou pegando os comandos Vou gravando Outros eu esqueço Eu vou Eu já estou montando Já uma maçaroca Já para mim De comandos Exatamente Para isso Mas depois Mas depois que você Faz o primeiro Segundo Terceiro Quatro Você já vai se acostumando Vai se adaptando As apostilas Quem está fazendo Latec É o André E o Tiago Eles que estão montando Para mim Latec Porque a apostila Já é uma coisa Mais Cuidadosa Eles estão montando Já o book Já O livro Já Desse material Então Se tu puderes Fazer isso também Já As soluções Deixar em latec E depois Só faz imprimir De lá Olha Quais são as questões Tal, tal, tal Depois que estiver Na latec Monta Estiver digitalizado Mesmo que não seja Em latec Mas estiver digitalizado Mas O princípio de tudo É o cadernão É o caderno Lá que você vai Dar aquelas canetadas Lá Para fazer O teu material Está certo? Então a ideia É ficar 180 questões Resolvidas Por vocês Em grupão Em grupo E vocês vão ter Esse material Que vai ser muito importante Na vida de vocês Pode ter certeza Por quê? Porque até então O doutorado Presta atenção Já tem já O doutorado profissional Em física Estão ainda Desenhando Eu tenho um ex-aluno Não vou falar o nome dele Por antiéssica E está esperando Vim o doutorado Já falei com esse cidadão Bati no ombro dele E disse Olha Tu vai esperar Doutorado profissional Pela SBF Vai demorar um pouco O pessoal diz Que está se articulando já Mas com a pandemia Tudo vai ir atrasando Gente Olha o que eu vou dizer Para vocês agora Do fundo do meu coração Olha o que eu vou dizer Para vocês agora Tu sabes Quanto se inscreveram No doutorado Aí da física? Quanto se inscreveram No doutorado Aí da física? Sabe Quanto se inscreveram? Sem ideia Um aluno Um só E foi aprovado Obviamente Um aluno só Então A gente tem que pensar Não só no dia de hoje Mas pensar no dia de amanhã Está bom? Porque Eles não aceitam lá O eletromagnetismo Do mestrado ensino Vocês sabiam disso? Sim ou não? Não Não Pois é Mais produção Repita aí E o pessoal lá da física É assim Se você faz o mestrado Acadêmico Na física Faz eletromagnetismo Faz eletromagnetismo Tá? Quando tu passar no doutorado Tu não precisa mais Tu não precisa mais Tu não precisa mais Fazer O eletromagnetismo Mas Se tu tiveres feito O mestrado ensino O mestrado profissional Ensino da física Se tu for Se tu passar Vai poder fazer doutorado Vai Tem um colega meu Ricardo Ricardo Patricio É colega meu lá do instituto Não sei se vocês conhecem Foi meu aluno também No Orlando Vittar Não sei se algum de vocês Foi meu aluno No Orlando Vittar também É Ele Ele vai Ele está fazendo doutorado lá Então ele teve que refazer Quântica Eletromagnetismo E etc E etc E etc E etc Então Caso Caso Vocês tiverem a oportunidade De fazer doutorado Aí na física Pode contar com Daniel Palheta Eu não sou De lá Mas eu colaboro Com o professor Sancleito Professor Cláudio Eu posso montar um projeto Para vocês Para vocês submeterem O Cláudio O Sancleito Ou o Francisco Eles assinam esse projeto Como orientador de vocês E vocês Engatam aí no doutorado Mas vai precisar Fazer a disciplina O Tiago falou Bem lembrado O Tiago Foi o Tiago Ele é o homem de preto O Tiago é o homem de preto O Tiago falou Se vocês quiserem Vocês podem fazer Lá na elétrica Se não o Tiago O Tiago Professor Claro Como a ascensão funcional Para mim No estado da Mapa Eu não posso fazer Porque eles não aceitam Tem que fazer Para a área de educação Eles não aceitam Diretamente o acadêmico Para essa parte Então se eu fizer Se eu fizer Eu não tenho ascensão funcional Lá no Não, mas Olha só Viu Anderson Mas A restrição deles É com o profissional Porque tu pode fazer Também um acadêmico Na área Se eu fizer Se eu fizer o acadêmico Por exemplo Se eu fizer o acadêmico E físico Mestrado e física Se não tiver Nada relacionado A educação Eles não me acendem Funcionalmente Entendeu? Entendi Então vamos lá Então tu pode fazer Um doutorado Lá no Iense Certo? Do Iense é qual? Iense é Ensino de ciências E matemática É ensino, né? É ensino É ensino eu posso Ensino aí pode Certo Mas Mas no teu caso Isso é uma restrição Só tua lá Porque a Seduc Não tem essa restrição Não Aqui no Pará É diferente No Pará É diferente Pois é Então por exemplo André Esse rapaz que está aí André Chega com o Daniel Professor Olá Eu quero tentar A vaga lá no doutorado Estou dando só um exemplo Aí ele vai precisar Fazer de novo Lá o eletromagnetismo Certo? E aí ele vai Precisar daquela Massaroca Vai que isso vai servir De base Para o velho Jackson Tá bom? Professor Isso vai servir de base Para o velho Jackson Então também É pensando no futuro Aí para frente De vocês Tá? Por exemplo Com o mestrado de vocês Vocês podem dar aula Eu não vi Tiago Por que eu posso falar Repete Por favor Eu só queria avisar Que eu vou precisar sair É o Sebastião Eu vou precisar sair da sala Porque eu vou dar aula agora Sete horas Ah certo Não A gente não dá A gente vende Bem baratinho Mas a gente vende É isso então Me desculpe Obrigado Certo Obrigado Tá legal. Obrigado, Thiago. Então, a ideia é essa. Deixa eu ver aqui. Então, dia 25. O detalhe. Qual é o detalhe? Vocês só vão pegar as 90 quando for grupo. Quando for dupla, só fica restrito às 45 questões. Então, a gente vai elaborar questões. Vou tirar aqui. Assim, daquela parte lá de corrente elétrica, introdução em campo magnético de corrente, indução eletromagnética, lei de Faraday, vão ter 45 questões. Dessas 45 questões desses assuntos, vocês vão fazer, vai ser aquele sorteio lá em dupla. Ou seja, quando é dupla, o peso da responsabilidade diminui. Quando é grupo, dobra a responsabilidade. Porque não vão ser três questões, vão ser dez questões para o grupo. E do todo. Tá certo? Quando é que vocês vão fazer de novo em grupo? Na segunda parte da segunda avaliação. Então, dia 25. É a primeira parte da segunda avaliação. Eu até errei aqui, tá, gente? Era nove que eu ia colocar aqui, né? Acabei colocando onze aqui. Tá? Mas eu vou ajeitar aí, tá? É nove. Então, eu vou perguntar para a professora Simone. Aí tá. Fazendo isso, né? Eu posso até depois receber essas questões de vocês. Porque eu tenho um prazo para dar nota. Então, essas de grupo, que são dez questões para cada grupo, já na segunda avaliação, eu vou ter um tempo. Primeiro porque o semestre não fecha aí, né? Dá entre em agosto. Não é isso, Anderson? O semestre vai entrar em agosto, não é isso? Já vai finalizar para lá. Sim, professor. Ele termina, ele paralisa em julho e depois retorna em agosto. Exatamente. Então, a ideia. São quatro testes, quatro avaliações. Primeiro em dupla, só de 45. O segundo em dupla, das 90, primeira. O terceiro em dupla, só de 45. E o quarto, das 90, das últimas 90 questões. Tá certo? Exatamente. Vocês vão ver, gente, que isso daí vai fluir naturalmente. Tá bom? Mais uma vez, vou repetir isso daqui para vocês. Vou deixar bem claro isso. A minha ideia, se realmente o Charles for dar essa segunda parte, a minha ideia é deixar vocês garantidos, porque o limite da minha nota é seja, né? A minha ideia é deixar vocês garantidos com o R. Está certo? Com o R. A minha ideia é essa. Vocês só vão poder fechar o bom ou o excelente com a outra parte, que é a ideia do aplicado, né? Então, a minha ideia é deixar todos vocês, aqueles que ficaram, permanecerem até o final, né? Perseverarem até o final, né? Tinha até um aluno meu, e quando eu fazia a chamada, já tarde da noite, lá no IEF, aluno de Física, falando de tal, ele estava quase dormindo, ele dizia, perseverando. Então, é da turma do Tiago aí. É da turma do Tiago, Josué, é. Entendeu? Então, é essa que é a ideia. Ou seja, é deixar a nota de vocês, o regular é a partir de cinco, não é isso? É a partir de cinco, Anderson? Só confirmando aí. Sexto, a partir de cinco. Pois é. O meu limite de nota com vocês, a priori, vai ser sexto, né? Então, a minha ideia é não deixar vocês com menos de cinco. Está bom? Minha ideia é essa. E aí, já garante a aprovação na disciplina. Ocorra o que ocorrer aí para frente, né? Irregular, você passa, sim ou não? Só me confirma aí. Evocado, mas passa, professor. É, mas passa. Passa. Mas passa. É porque chega no meu limite, né? Ah, se eu fosse dar toda a disciplina, como é que ia fazer a divisão? Uma parte, obviamente, ia ficar com o excelente e a outra parte com o bom, mas ali próximo do excelente. É assim que eu divido, né? Iria dividir os conceitos. Está certo? Então, a gente vai estar sempre fazendo esse resgate aí. A ideia é essa. Está claro, galera? Ok. Positivo, professor. Não, não, Andrei. Cadê o Andrei? Andrei? Andrei, não. Essa parte aí, de eletromagnetismo aplicado, a gente ia trabalhar mais essa questão que o Anderson me pediu aí, da questão dessa abordagem mais voltada para o ensino médio. Aí estaria mais dentro da praia de vocês. Está certo? Professor, fala. Essa ideia do Anderson também, eu ia até falar para o senhor, acabei esquecendo, é a aplicação também para o ensino fundamental menor. Maior, quer dizer. Aplicar o aletromagnetismo. Ótimo. Está certo? Eu até acho que é muito interessante isso. Então, é claro, gente. E aí a gente ia trabalhar com projetos, né? Vocês iriam partir para a elaboração de um projeto e fazer, de alguma forma, a execução de uma proposta metodológica para o ensino de física, baseado num tema de sorteio do eletromagnetismo. Eu iria fazer um tema, um sorteio de tema, dentro do eletromagnetismo, que vocês pudessem aí, em grupo. Beleza, Antônio? Em grupo. Que boa, que boa. Em grupo, vocês iriam montar, executar uma proposta metodológica para o ensino, no caso de ciências, especificamente falando aí o fundamental maior, né? E de física para o ensino médio. Ok? Então, e aí do projeto que vocês iriam elaborar, por isso que a gente vai ter que ter essa resposta o mais rápido possível, como é que vai ficar, porque aí eu já começo a pensar nos temas aí, legal, os temas, para a gente poder fazer a divisão e os grupos que vão ficar em homenagem ao nosso Antônio Bulhões. Vão ser os grupos que vocês já têm. Tá bom? E aí, vai... Só tem um detalhe, que quando você faz algo qualitativo, não mais quantitativo, né? Às vezes, o qualitativo, ele te quebra em algum momento, né? Porque é exatamente que é esse o trabalho de vocês, de certa ação. É um produto. Isso daí seria um ensaio, já mais ou menos, de produto. Aí teria que montar um projetinho, né? Para dizer o que vai fazer. E depois, um vídeo. Uma aula em que você vai trabalhar a teoria a partir do experimento. Aí você monta o experimento, faz um videozinho de no máximo 15 minutos, já é uma proposta. Tá certo? Isso aí vai valer os outros... Não, de 0 a 40%. É isso que vai dar a classificação. A priori, dos fundamentos, todos já vão estar no R, né? Eu estou garantindo isso para vocês. Tá bom? Beleza, gente? Beleza? Tranquilo, senhor. Que boa. Então tá. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dá uma paradinha na gravação aí, Tiago. Por favor. Por favor. Já. Olha só. Assim, né? Eu queria saber se vocês... Ah, sim. Todas aí, tá? Cadê o Tiago? Pode começar a gravação, tá, Tiago? Por favor. Mais meia hora, tá, gente? Mais meia hora. Eu vou fazer isso para vocês porque a gente precisava fazer esse... A gente está corrido, né? A gente precisava fazer essa apresentação para vocês terem uma noção geral do que é o eletromagnetismo. E aqui vem alguma necessidade matemática que é a álgebra vetorial. Vamos lá. Bom, o que é o vetor? Por que a gente precisa saber alguma coisa de vetor, né? Porque na física tem muitas grandezas vetoriais. Então, por exemplo, a força, a velocidade, o momento de dipolo elétrico, que é o P, né? O momento de dipolo elétrico. O momento de dipolo magnético. A força de maneira geral. E assim vai. Então, a gente tem que trabalhar, tem que conhecer um pouco dessa álgebra específica. Eu queria dizer para vocês, gente, que na física, na verdade, tem dois tipos de grandeza. O melhor que só tem um tipo de grandeza. A grandeza tensorial. A grandeza tensorial é um tipo de grandeza generalizada. Aí vem a ordem. Ordem zero, vamos escalar. Ordem um é um vetor. Ordem dois é um Deus nos acuda. Ordem três vai piorando. E assim sugestivamente. Então, para a gente que trabalha na física do estado sólido, a gente precisa trabalhar com esses tensores aí. Tá bom? Mas, a grosso modo, a gente pode dividir entre escalar e vetorial. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Desculpa, gente, tá? Defeito de ontem isso. O coeficiente de atrito é que tipo de grandeza? Fala para mim aí. A dimensional, não é isso que a gente quase define? Não, fisicamente, a dimensão é essa. É sério, não tem dimensão. Mas ele é uma grandeza. Ele é escalar ou é um vetor? resposta. Resposta. Dole e uma. Acredito que eles sejam escalados. Sabe o que eu falei? Não é nenhum e nem outro. Ele é obtido através da razão entre dois vetores, né? Na verdade, isso também não é bem desse jeito aí, tá? Na verdade, ele relaciona dois vetores, mas que não tem a mesma direção. ele relaciona dois vetores que não tem a mesma direção, porque a normal é perpendicular e a força de atrito é tangente ao plano. Certo? Então, esse cara é meio complicado. Então, ele não é. Ele é um tensor de segunda ordem. Então, para vocês verem, a própria pressão, com o conceito de tensão, ela já é também um tensor de segunda ordem. Então, gente, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com essa ideia aí. e sair um pouco mais para frente existe um grau de complexidade maior. Ok? Então, exatamente por isso que o coeficiente de atrito não é nenhum escalar e nenhum vetor. Ele aparece ali meio, um alfa, olha só, o alfa, coeficiente de dilatação de near. Ele aparece ali todo cheio de... Aquele cabra lá é um tensor. É por isso que a gente... É importante a gente dizer que o material ele é isotrópico, né? O material tem que ser isotrópico. Ah, uma barra de alumínio isotrópica, homogênea, isotrópica. Homogênea e isotrópica. Cada das propriedades. É fundamental isso, tá, gente? Então, só para dar um que de mais aí na aula. Tá, e o vetor é representado geometricamente por uma seta, tem a extremidade... Professor, fala. Uma pergunta. Mas eu posso considerar, então, o coeficiente de atrito como sendo tensorial, mesmo trabalhando classicamente com a física? Não, mas é a mecânica e a clássica que tem mesmo, né? Que traz a ideia tensorial. Faz o tensor. Só que isso, você não vai falar isso lá, é aquilo que a gente conversou do nosso trabalho, se a gente for fazer trabalho, né? Sim, sim, exatamente. É isso que eu estou tentando... É... Dar uma dica para o cara, mas não pode... Certo. Eu parto do seguinte princípio. Luz de mais cega e força de mais quebra. Entendeu? A gente não pode levantar muito o véu, porque senão o cara vai cegar. Ok? Ok. Então, a gente pode fazer um qualitativo aí. Desculpa, tá, gente? Pode fazer um qualitativo. Só isso. Mas dá para... Mas já começa... Aí, aquele aluno teu, que futuramente talvez vai ser um físico, ele vai gravar isso na cabecinha dele. Meu professor Anderson, lá na aula de física, ele falou para mim que isso daí era algo mais complexo. Por quê? Porque ele relaciona dois vetores que são ortogonais entre si. Sim. Sim. Está certo? É por isso que a gente... É por isso que quando a gente vai representar a força de atrito, a gente não coloca a seta só lá no desenho que a gente coloca a seta. Mas quando vai representar a equação, a gente deixa todo mundo sem seta ali, porque existe esse complicador aí, tensorial. Está bom? Perfeito. Então... Mas tudo isso, gente, eu sei por conta do que eu estudo, da minha formação. Isso aí eu não sabia também. E exatamente, eu estou pegando a minha formação e compartilhando com vocês aí para que vocês ganhem esse patamar também. Mas bora escrever o artigo lá que eu acho que vai dar leite. Está certo? A gente pega assuntos como esse aí, e vai fazendo essa discussão, dizendo como seria melhor fazer a apresentação qualitativa. Eu acho que a discussão pega uns três, quatro assuntos aí e trabalha no artigo e arrebenta. Está bom? Direção. A direção da reta é dada por essa referência e esse ângulo de inclinação. A gente chama de reta suporte do vetor. A ideia é que ele pode se deslocar ao longo dessa reta suporte sem alterar as condições do vetor. O sentido é indicado pela seta que a gente já conhece lá do o módulo. Aqui tem um porém. Eu já peguei várias aulas, inclusive videoaula consagradas aí, em que o cara coloca lá F com aquela setinha em cima igual a 100 newtons. Isso está errado. Se você colocou do lado esquerdo um vetor, você tem que colocar do lado direito da equação um vetor. Porque um vetor só pode ser igual a outro vetor. Um vetor não pode ser igual a um escalar. Como é que eu resolvo isso? Tirando a seta, eu estou representando a intensidade, o valor, o módulo da força. Certo? Vocês já viram isso por aí alguma vez? Cuidado! O livro didático está cheio dessas coisas. Frequente, pessoal. Frequente isso, o livro didático. Pois é. Estou muito cuidado na questão da representação. Soma ou composição vetorial? Eu posso fazer e eu uso, tá? Esses dois métodos para poder olhar para a geometria do problema. pode ser tanto a linha poligonal, a linha poligonal vem esse nome porque ela vai fechar o polígono. Tá aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui o apontador laser. Olha só, tá aqui o vetor V1. Eu trasladei para cá, ó. Sem alterar o módulo, que é o tamanho, sem alterar a inclinação e o sentido. Vou fazer a mesma coisa com V2, só que eu vou juntar a origem do V2 com a extremidade do V1. Aí eu tenho uma soma ou composição vetorial. O vetor soma ou vetor resultante, ele fecha o polígono, olha. Então, toda vez que um vetor fecha o polígono, ele, nesse método, ele é o resultante. é a soma vetorial. Olha a representação da soma vetorial. É isso que está aí. Isso não é a mesma coisa que soma algébrica. Essa que é a nossa construção nesse primeiro momento. É, a partir de um assunto que a gente vai já ver que é a decomposição de vetores, eu poder trabalhar algebricamente com vetor. Por quê? Porque geometricamente nem todo mundo consegue enxergar. Eu não tenho facilidade para enxergar as coisas geometricamente. Principalmente quando eu quero colocar, quando eu tenho uma figura espacial num plano. Aí, meu amigo, pega. Mas eu sei que se eu tiver, se eu fizer a conta, se eu tiver certinho e fizer a conta, no final eu vou ter um resultado. resultado. Então, a primeira construção aqui é a gente sair da geometria para o que eu chamo de álgebra vetorial. Tá bom? Não. analítico vetorial. É um termo que a gente criou num TCC aí. Ou seja, eu vou sair da geometria para o analítico vetorial. Ou seja, eu vou trabalhar os vetores analiticamente. Tá? E é esse um problema que nós temos quando sai do física 3 para o eletromagnetismo. Tá bom? Bom, para determinar o módulo, o valor do vetor soma, olha como as coisas são diferentes. Eu uso a lei dos cossenos aqui. Por quê? Eu tenho que trabalhar lado aí. E os lados desse triângulo são os módulos. Então, o módulo do vetor soma é oposto ao alfa. Então, ele é dado aplicando a lei dos cossenos. Quando eu vou para o outro método, que é o método do paralelogramo, é origem com origem. Quando eu faço essa junção, origem com origem, eu traço o paralelogramo. Quem falou disso pela primeira vez com relação às forças, quem falou isso pela primeira vez com relação à força dinâmica foi o Isaac Newton. Ele vai falar isso lá no princípio matemático e da filosofia natural. Então, isso, para mim, é importante na minha pesquisa que eu faço sobre, eu vou comentar depois com você numa outra oportunidade, a metodologia que o Newton usou para chegar nos princípios de conservação. Então, isso foi importante para mim, esse primeiro passo. clássico. Então, agora, viu, Anderson, isto é transposição didática, porque eu estou bebendo lá na fonte, lá nos princípios matemáticos da filosofia natural, que é a base do formalismo newtoniano. Certo? Então, isso seria a transposição didática. E aqui, olha, eu percebo que quando eu faço essa configuração a partir do paralelogramo, que esses ângulos formam, a soma deles dá 180 graus. São ângulos, fala para mim aí. Ângulos cuja soma dá 180 graus. Fala para mim. Cadê a galera? Ângulos? Suplementares. Suplementares. Então, são ângulos suplementares, ou seja, o alfa vai ser quem? 180 menos teta. E quando eu aplico o cosseno da diferença, eu vou encontrar que o cosseno alfa é menos cosseno teta. Com aquele menos que estava lá na lei dos cossenos dá mais. Tá bom? Uma vez eu perguntei para um professor, vem cá, por que que lá na lei dos cossenos é menos e aqui, quando eu aplico aqui na física, dá para fazer ensino médio aí. É mais. Ele me respondeu assim mesmo, porque na matemática é menos e na física é mais. nada a ver essa resposta dele, né? Então, só demonstrando aí para vocês, que isso nada mais é do que o cosseno de alfa é menos cosseno teta demonstrado lá pela cosseno da diferença. Agora, vem os casos particulares, que é aquilo que a gente geralmente usa lá no ensino médio, né? Mesma direção e mesmo sentido. para achar o módulo do resultante, eu somo os módulos, que seria o valor máximo, né? 180 graus, mesma direção e sentidos opostos. É a diferença entre os módulos, é o maior menos o menor. E para 90 graus, Pitágoras nele. Ok? Por quê? Eu estou substituindo aqui, no ângulo. Zero grau cosseno de zero é um, vai dar o trinômio do quadrado perfeito para a soma. 180 graus vai dar menos um, vai dar o trinômio do quadrado perfeito para a diferença. E 90 graus, cosseno de 90 é zero, vai zerar tudo aqui, essa terceira parcela do segundo membro, e vai ficar só o Pitágoras aí de boa. Beleza, gente? normal aí? Está fraco? Quer que acelere? Está bom? Rítimo, rítimo? Está beleza. Está beleza, né? Decomposição. No meu modo de olhar, e baseado na minha experiência, esse é o passo fundamental para você sair da geometria. O Newton olhava para um lado e para o outro, tudo ele enxergava geometricamente. O método das fluxões, que é o cálculo infinitesimal, que ele cria isso dez anos antes do Leibniz, né? Dez anos antes do Leibniz. Só que era uma coisa de louco, era só ele que entendia isso. Basta tu ir lá para o princípio e ver isso. A visão dele, ele tinha uma visão altamente geométrica, o Newton. Aí, o que foi que o Leibniz fez? Colocou isso para a gente de forma mais tranquila, né? O cálculo diferencial, o cálculo infinitesimal de uma forma analítica. A gente saiu da geometria. Então, isso para a gente foi belo. Sorte para mim que eu falei para vocês. Eu sou péssimo de olhar geometricamente, né? Então, aqui está a alma do negócio, decomposição. Significa que eu posso escrever um vetor a partir da soma das suas componentes ortogonais. Não te esquece desse detalhe. Aqui, ó. Aqui, esse vetor, ele pode ser decomposto em suas componentes ortogonais componente Vx, componente Vy, cujos módulos estão aqui, V cosseno alfa, V seno alfa, certo? E, a partir da ideia do vetor unitário, o que é que o vetor unitário vem dizer? De maneira bem geral, todo e qualquer vetor pode ser escrito a partir do produto do módulo pelo unitário. Eu prefiro olhar dessa forma do que o vetor unitário é definido dividindo o vetor pelo módulo dele. Fica algo sem nexo, do meu ponto de vista. Mas, quando você parte dessa ideia, todo e qualquer vetor pode ser escrito a partir do produto de um escalar por um vetor, né? Vai já ver isso. A partir do produto do módulo dele pelo vetor unitário correspondente, isso é geral, a gente estabelece que para o eixo x positivo o unitário é i chapéu e para o eixo y positivo o unitário é o j chapéu. Então, esses caras têm módulo 1, mas têm a mesma direção e sentido do vetor correspondente. Então, quando eu faço aqui, nada mais é que o vetor v, ele é escrito a partir de uma combinação linear dos unitários do r2. Vocês estão lembrados disso? Lá de álgebra, que você... Álgebra linear r2, r3, quem lembra disso aí? Parece que o cara vai para um lado e a gente vai para o outro, né? Álgebra é meio barra pesada. Beleza, Alérica, beleza. Eu já vou encerrar também, que eu já pedi só meia hora, porque daqui a pouco, daqui a uma hora, eu vou entrar em campo de novo. Tá bom? Eu e o André aí. André que está aí conosco. Tá certo? Então, olha só, eu vou ver até onde é que a gente vai aqui e lá. Na próxima semana, a gente vai complementando até que a gente vai chegar lá no... O que a gente deve chegar realmente. De posse dessas equações, pode-se operar analiticamente com os vetores. É isso que eu chamo de método analítico-vetorial. Eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicar. Tá certo? No caso, um vetor tridimensional eu vou generalizar. Olha só aqui. Só... Porque o cara, às vezes, não entende por que que o Vx e o Vy são também componentes. É, na verdade, é igual quando você joga sinuca, né? Que você vai fazer uma caçapa usando a tabela, né? Indiretamente. Na verdade, o que é que é feito? Eu projeto o vetor bem aqui, ó. No plano XY e a projeção dele é um outro vetor que a gente vai chamar mais tarde de vetor Rho. Então, quem vai ser o V? Vai ser a soma desse vetor Rho com o vetor Vz. Só que, por sua vez, o vetor Rho estaria bem aqui, projetado. Ok? É a soma desses dois. Então, vai sair elas, por elas, indiretamente, tabela na caçapa vai chegar aí exatamente naquela primeira equação. Como? Agora, eu estou apresentando mais um dos unitários, que é o K-chapel ao longo do eixo Z. E aí, completou um sistema de coordenadas retangulares. É o mais simples que tem, mas, em termos de aplicação, eu vou dizer do fundo do meu coração para vocês. em eletromagnetismo não tem muita representação. Para resolver problema, para resolver problema, geralmente, é um sistema de coordenadas cilíndricas, esférica. O retangular não resolve tanto problema. Tá bom? Problema, quando eu digo, não é exercício em si. É um problema que existe, um fenômeno que eu vou ter que resolver e a simetria retangular dificilmente vai resolver o meu problema. Então, geralmente, eu vou para a esférica, eu vou para a cilíndrica. Por isso que a gente tem que ver lá aquela outra parte lá. Sistema de coordenadas. Olha, o módulo. Aí, o módulo é a generalização também do teorema de Pitágoras, né? O módulo é a generalização do teorema de Pitágoras. Bem aí está o que eu preciso saber para um sistema de coordenadas retangulares. E aí, eu aproveito, né? Cadê o menino do exemplo aí? Aproveito para a gente fazer um exemplo simples, mas que lá no ensino médio eu teria que usar o quê? Teria que usar os vetores para fazer geometricamente. Concorda comigo? Representar o F1, representar o vetor F2, representar o vetor F3 para ir depois aplicando a regra do paralelogramo com 2 a 2 para chegar no resultante. É isso ou não é? Hein, Anderson? É assim que tu farias, por exemplo? Sim, professor. Eu só faço geometricamente na aplicação. exatação. Exatamente. Concorda que dá um trabalhão, né? Dá, mas também agora vetores faz parte da matemática do ensino médio também, de novo. Então, pronto. Vamos com a mão na ronda. Um dia virá que o cálculo vai fazer parte de novo, né? Antigamente... Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. Então, olha lá. E sim. Só que se eu trabalhar analiticamente aqui, Anderson e demais colegas, vai ser tranquilo, gente. Olha só. Pois é, professor. Nesse caso aí eu fiz analiticamente mesmo. Pois é. Mas tem que fazer. É por isso que eu quero exatamente mostrar que é mais fácil, né? Olha, 5i com mais 2i com mais i dá 8i. Olha como a coisa é muito simples, né? Se tu for ensinar isso pra Sofê, Sofê vai fazer lá. Menos 2j com menos 3j com mais... Ei! Aqui no terceiro não tem j, tem? Não, não, não tem. O módulo é zero, né? Na direção j. Grande Renato! Você falou tudo aí. Tem sim! Mas é o zero j. Gente, vocês não podem esquecer desse detalhe. Porque quando você for resolver produto vetorial, tu vai ter que completar lá no determinante com zero, tá bom? Detalhe! Não pode esquecer desse detalhe. Então, menos 2j com menos j com mais zero j dá menos 3j. Finalmente, 3k com mais 0k com mais 2k 5k. Olha só! Método bem básico de solução. Como a força resultante é dada pela soma vetorial das forças, ou seja, pá! Tá bom? Se tu quiser, tu pode substituir aqui as forças. Se não, pode passar direto. tá correto isso aqui, não precisa fazer mais nada. Tá bom? Tô falando pra vocês quando vocês forem resolver os exercícios da lista, tá, gente? Não precisa essa passagem aí. Eu já sei o que você fez. Olha, você disse o que você ia usar e substituiu, e pronto, acabou, sim. Tá legal? Vocês estão entendendo aí qual é a lógica da solução? Sim, pessoal. A intensidade, Pitágoras nele, né? Pitágoras nele, ou seja, vai ser oito quadrados. Ah, faltou... Não, essa eu não vou deixar passar. Vou tirar, vou ajeitar agora aqui. Isso aí já... É brincadeira, é isso. Não deixei passar. Olha o sinal aqui. Aquela data lá eu disse, olha, tem que ajustar a data, tudo bem, mas aqui não dá, gente, tá? oito ao quadrado mais menos três ao quadrado mais cinco ao quadrado, né? Isso daí dá quanto? Nove vírgula nove N. Ou seja, o módulo, vocês estão vendo a seta em cima do EFR? Não, né? O módulo, tá certo? Nove, aproximadamente nove vírgula nove newtons. Ok? Então, isso evitou aquele trambulho lá que a gente tem que fazer geometricamente. Eu diria que até no ensino médio não seria nem legal a gente estar usando uma força dessa, olha, que tem as três coordenadas, a gente já faz um sistema mais simples, né? Pra fazer a continha aí, não é isso? Ok, galera? Beleza? Então, beleza. Então, olha só, gente, atentem pra esses detalhes. Detalhe da hora. O que eu vou fazer? Vou mandar o gabarito pra vocês, tá certo? eu já vou postar essa aula aqui, vou dar mais uma averiguada nela pra saber, porque eu aproveito a aula pra ir corrigindo, né? Mas eu vou dar mais uma olhada, tá? Eu já vou postar essa aula pra vocês também aí, vou mandar pra Lérica, em meio da Lérica, tá? André, eu tô usando o André Braga aí também pra fazer esse tipo de trabalho, né? Tiago, tu podes aí, é quem? Ei, quem é que toma conta do grupo de vocês, hein? De alunos? Fala representante? Não, quem é o representante do grupo do WhatsApp? Ah, do WhatsApp? Porque a nossa representante é Lérica, o senhor pode passar o material tudo pra ela, se precisar. Não, filho, eu sei, eu quero saber quem é que faz a... Quem é que toma conta do grupo? Porque eu queria ver se o Tiago entrasse nesse grupo aí. Ah, é a Lérica, Alérica. Alérica, né? Então, Tiago, eu vou passar o teu número pra Lérica, pra tu poderes entrar no grupo deles, e qualquer coisa mais rápida que vocês quiserem falar comigo, né? Que eu não tenho atizado. Vocês falam direto com o Tiago, pode ter certeza, que pra mim não tem hora, a hora que o Tiago ligar eu vou estar atendendo, tá bom? Beleza, só falar com a Lérica, aí a gente... Ela passa pra gente lá e aí... Tá legal, beleza, então. Então, gente, a gente vai ter que parar a aula aqui mesmo, né? Obviamente, porque já passou exatamente, meu plano era parar a aula 18 horas, não deu, nós tivemos que conversar mais, mas tudo valeu a pena, tudo que a gente conversou vale a pena, eu espero que vocês tenham entendido qual é o nosso propósito, né? O nosso propósito nunca é prejudicar ninguém, na verdade, é de contribuir com a formação de vocês. Só tem um detalhe, muitas vezes, como a gente não tem noção ainda, aonde é que a gente precisa chegar, Às vezes, aquela pessoa que sabe onde é que a gente precisa chegar, às vezes, se torna assim, cria alguma, um certo problema, uma dificuldade, mas não pensem nisso, tá bom? Pensem que a gente está, né, juntos com vocês, para a gente poder alcançar esses níveis que vocês precisam alcançar. Vocês vão terminar o mestrado de vocês, obviamente, vai aumentar o salário, a gente sabe que aumenta o salário, né? Porque vocês vão subir de carreira, isso é muito bom, obviamente, e com o salário maior a gente trabalha com mais gosto, com certeza, eu não tenho nem dúvida disso. Mas, a formação de vocês, ela é também tão importante quanto o salário que vocês vão adquirir a mais, tá certo? Então, é esse upgrade que vocês estão fazendo, estão tendo a oportunidade de fazer agora, no mestrado, é esse outro olhar baseado já numa prática que vocês estão desenvolvendo em sala de aula, né, obviamente, é um outro olhar da necessidade de mais conhecimento, isso é formação, é isso que pesa na hora, né, isso é a formação, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pensassem dessa forma, e que tudo que a gente está aqui articulando, pensando, elaborando, né, o Tiago já passou, tá aí o Tiago, olha, o Tiago já passou pelo mestrado, então, não é uma pessoa que vem de longe, vem dizer assim, ah, tá aqui o cara que tá com a gente, tá na luta, conosco aqui, né, pode assim dizer, ele tá lá no doutorado dele, o que ele faz, é belíssimo, eu acho, no doutorado, mas tá na luta, é um docente, que nem, que nem a gente, né, um docente, mas agora ele já tá num outro patamar, já tá num patamar de doutor, de doutorando, então ele sabe o quanto essas coisas são importantes para a nossa formação, e quanto isso vai ser relevante para a nossa formação. Considerações finais, vocês querem falar alguma coisa a mais, gente? Pode falar, fique à vontade. Não, pessoal, tá tranquilo mesmo. E os... Por enquanto, tranquilo, senhor. Olha só, a gente costuma chamar de filho, né, os... os nossos orientandos, né, os meus filhos aí, né, no caso aí, André, Braga, precisar de pegar o livro aqui, né, André? Sim, exatamente. Bora marcar para o que vir. Essa semana, Antônio Marcelo, André, Marcos, Alérica, a gente já vai marcar uma reunião aí, provavelmente na quarta-feira, viu, André? Te prepara aí para ela já. Beleza. Ah, professor, mas eu dou aula até um pouco mais tarde, não tem problema. Agora o Antônio Bulhões falou, não foi? Ah, a gente reúne tarde da noite, para mim também não tem problema. Meu horário de dormir normal é duas horas da madrugada. Tá bom? Então não se preocupe com isso, ninguém vai ficar chateado por conta disso, não. Tem que dar dentro daquilo que dá para todos, né? Ok? Então, para eles, vamos já começar a trabalhar em cima. Não teve a turma de 2021, ou seja, não vai ter eletromagnetismo para o ano, para o ano, mesmo que tivesse, eu ia abrir mão da disciplina do eletromagnetismo para estar do lado dos meus orientantes para que eles possam produzir a dissertação e o produto. Tá bom? E por isso que é assim, o André ficou um pouco preocupado e tudo mais, é porque a gente tem também as outras obrigações junto ao IFPA, mas a gente não esqueceu, já conversei com a Lérica pessoalmente, conversei com o André, falta conversar aí com o Antônio Marcelo, o Sebastião e o Marcos Vinícius. Fiquem tranquilos, se depender da minha pessoa, vocês já são mestres. Todos vocês já são mestres, depende da minha. Ou seja, esses cinco dependem um pouco mais, porque vão passar ainda pela sabatina lá da dissertação e produto. Mas, eu estou falando para os outros, se depender de mim, vocês já são mestres. Tá bom? E é esse olhar que nós temos que ter lá para frente. Tá? Beleza, galera? Bom, coach. Nós temos que estar chegando aí. Nós temos que ser nós temos que estar Éutable ,